Salmo 25, Davídico A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Deus, os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade. E ensina-me, pois Tu és, Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em Ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a Tua misericórdia, lembra-te de mim, pois Tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o Seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Para com os que cumprem os preceitos da Sua aliança. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O Senhor viverá em prosperidade e os Seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os Seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a Sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para minha tripulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda-me a vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém. Música Amen.